A gente fala agora sobre problemas da comunidade, com o nosso quadro Eu Repórter. E quem traz mais informação é a repórter Vanessa Araújo. Exatamente, Thaís. Voltamos na programação. Agora, com o quadro Eu Repórter, nós estamos aqui com o Danilo Cunha. O Danilo, que é morador daqui da área, nós estamos na Travessa Pirajá, entre a Avenida Duque de Caxias e a Visconde Linha 1. Ele é morador e também trabalha aqui no entorno, porque o problema, Thaís, é relacionado aos buracos na via aqui na Pirajá. Danilo, conta um pouco para a gente como esse problema afeta diretamente a vida de todos vocês moradores e de quem trabalha na área também. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Vanessa? Vanessa, a gente pode ver aqui essa cratera, projeto de piscina, na verdade. Esse buraco tem atrapalhado muito a vida de várias pessoas. Aqui em torno a gente tem o colégio, aqui tem veículos passando. O que tem acontecido é que muitas vezes os motoristas têm que fazer uma manobra aqui, muitas vezes uma manobra perigosa, entrando na contramão, ou entrando aqui na faixa do acostamento. E aí pode ser que tenha um aluno atravessando, entendeu? Ou até os carros vêm um de frente aqui um com o outro. Então isso tem incomodado muita gente aqui hoje. E como aqui a gente pode ver acompanhar algumas autoescolas, né? E aqui é uma área onde 30 quilômetros de velocidade, porque tem um colégio, né? Que exprita uma legislação. Então a gente pode ver que os motoristas de autoescola desusam muito aqui e esse buraco tem atrapalhado muito isso. E aí, lógico, que afeta diretamente a vida de toda a população, né? Porque o motorista é obrigado a ir para a pista à esquerda para poder desviar desse buraco. E o que a gente consegue realmente perceber, Thaís, para você que está acompanhando a gente aí, está vendo as nossas imagens do nosso querido Bruno, justamente é essa, né? E não é só esse buraco também, né, Danilo? Esse é o que a gente está mais próximo, é o maior, mas também tem outros buracos ao longo da via. Isso, a gente tem buraco aqui na Enés Pinheiro, entendeu? Falta de sinalização na via, entendeu? Alguns buracos, algumas faltas de placa de pare, parada obrigatória, entendeu? A gente tem visto que os motoristas aqui na Enés Pinheiro, onde eles vêm, alguns entram de uma vez, entendeu? Eles se perdem nesse processo de entender a legislação. Então a gente precisa que melhore isso, né? A organização das faixas, a pintura, as placas, entendeu? Até para que as sinalizações, elas melhorem, até porque nós temos os colégios aqui perto, pessoas fazendo atividade física, entendeu? E aí a falta de uma calçada mais organizada para a população, isso aí vai dar mais segurança para as pessoas, até para alguns alunos ou até alguns pedestres, como a gente vê ali o pedestre vindo, olha, saiam da rua, entendeu? A rua é perigosa, né? Uma falta de atenção do motorista pode acontecer um acidente perigoso. Imagina quando ele vê esse buraco aqui, ele tem que entrar na contramão, né? Exatamente, aí se vê um carro no sentido contrário, com toda certeza é acidente na certa, e aí já é um outro problema. Justamente, né? E acidentes como esses aí podem ser fatais, né? E tirar a vida das pessoas, entendeu? Então tem que solucionar esse problema. Muito obrigada, Danilo Cunha, que é morador e também trabalha aqui na área, Thaís. E a gente consegue perceber realmente o tamanho aí desse buraco, chama bastante atenção ao longo da Pirajá também. E aí a gente chama a atenção das autoridades competentes, Thaís. Perfeito. A gente tem uma nota aqui da Cezan, que informa que vai encaminhar uma equipe até o local para verificar a situação e assim programar o serviço. Agradeço, Vanessa, agradeço ao Danilo, que mostraram essa situação. Deve ser realmente muito complicado, principalmente para quem está aprendendo a dirigir. E se você quer nos mandar alguma denúncia, anote o número 985657449 ou nos envie também a denúncia pelo eu-reporto arroba grupoliberal.com E a sua denúncia pode ser anônima.